Com notícias da região Nordeste, em Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitionha, a Polícia Militar desencadeou uma grande operação nas áreas urbana e rural. Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos, além de averiguações de denúncias de crime, blitzing de trânsito e patrulhamento preventivo foram realizados. Foram apreendidos várias armas de fogo, munições de alguns calibres, carros e uma motocicleta e outros materiais. Três pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil. A operação contou com o apoio de militares de Teoflotone, da Polícia Militar Rodoviária e da PM de Meio Ambiente, ambas de Novo Cruzeiro, além de policiais civis.